Você quer ser só agressivo, ou deixa sua burda ardendo Caralho Caralho Toma, 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 Eu vou cabar contigo, pois Toma, toma, toma Toma, toma, toma Quatro paredes, eu vou cabar contigo, pois Quatro paredes, eu vou cabar contigo E quanto parede, eu vou acabar com você Toma, 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 toma Quatro parede, eu vou acabar contigo, foi? Quatro parede, eu vou acabar contigo, foi? E quanto parede, eu vou acabar contigo, foi? Caralho! Toma, 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 toma Quatro parede, eu vou acabar contigo, foi? Quatro parede, eu vou acabar contigo, foi? Quatro parede, eu vou acabar contigo, foi?